Movimentação rodoviária de Belo Horizonte Útil, de São José dos Campos para Belo Horizonte Contígio de Porto Seguro para Belo Horizonte Útil, de Rio de Janeiro para Belo Horizonte Viação pássaro verde, de Alim para Ida para Belo Horizonte Viação pássaro verde, de São José dos Campos para Belo Horizonte Contígio de Pirada MG para Belo Horizonte Viação Sandra, de Conselho e Lafayette MG, para Belo Horizonte Viação útil linha não identificada Contígio, de São Paulo para Belo Horizonte Contígio, Salto da Divisa M Contijo, de Seres Goiás para Belo Horizonte. Contijo, de Araçua IMG para Belo Horizonte. Viação Cometa, de São Paulo, para Belo Horizonte. Contijo, de Rio de Janeiro para Belo Horizonte. Contijo, de Piracora IMG para Belo Horizonte. Contijo, de Araçua IMG para Belo Horizonte. Contijo, de Araçua IMG para Belo Horizonte. Expresso União de Brasília para Belo Horizonte. Contijo, de Araçua IMG para Belo Horizonte. Viação Cometa, de São Paulo, para Belo Horizonte. Também Miren, de Serra Espírito Santo para Belo Horizonte. Contígio, de Conceição da Barra Espírito Santo para Belo Horizonte. Viação Itaúna, de Itaúna-MG, para Belo Horizonte. Viação Utilinha não identificada. Viação Itaúna, de Itaúna-MG, para Belo Horizonte. Expresso UIR, de Aeroporto de Confins para Belo Horizonte. Viação Itaúna, de Itaúna-MG, para Belo Horizonte. De Presidente Prudente, São Paulo, para Belo Horizonte. Viação Pássaro Verde, de Raul Soares, para Belo Horizonte. Também Miren, de Campos de Coitacazes, Rio de Janeiro, para Belo Horizonte. Também Miren, de Campos de Coitacazes, Rio de Janeiro, para Belo Horizonte. Também Miren, de Guarapari Espírito Santo para Belo Horizonte. Também Miren, de Guarapari Espírito Santo para Belo Horizonte. Miren, de Oooçoelli, Rio de Janeiro, para Belo Horizonte. Miren, de Rio de Janeiro, para Belo Horizonte. Miren, o Chico-Cheiro de Rio de Janeiro, para Belo Horizonte. Cometa de Santos para Belo Horizonte Contígio de Uberlândia MG para Belo Horizonte Aviação Cometa de Rio de Janeiro para Belo Horizonte Viação Pássaro Verde de Belo Horizonte para Vissosa MG Contígio de Belo Horizonte para Guarapari Espírito Santo Tapemirim de Belo Horizonte para Guarapari Espírito Santo Viação Mota de Belo Horizonte para Campo Grande Mato Grosso do Sul Viação Serro de Belo Horizonte para Serro MG Tailor de Belo Horizonte Criação Teixeira de Belo Horizonte Para Divinópolis MG Sete Lagoas de Belo Horizonte Para Sete Lagoas MG Criação Presidente De Belo Horizonte Para Garativa MG Viação Útil de Belo Horizonte Para Macaé, Rio de Janeiro Expresso União De Belo Horizonte Para Vitória Espírito Santo Santa Maria De Belo Horizonte Para Bom Despacho MG Contijo De Belo Horizonte Para João Monlevade Obrigado pela visita e até logo